Mais um novo equipamento, administração municipal, adquirimos para podermos proporcionar uma qualidade e um conforto melhor aos nossos trabalhadores, aos nossos colaboradores. Novo equipamento para nós fazermos a pintura das guias de sarjeta em toda a extensão de nossa querida Translagoas. Antes era serviço realizado por 5, 6 pessoas, até 10 dependendo do tamanho do serviço, hoje nós estamos fazendo com 3 colaboradores. O trator foi adquirido com emenda parlamentar do ex-senador Moca, isso é muito importante, nós sempre temos um bom relacionamento com os nossos parlamentares. Muito obrigado a você aí que sempre está nos acompanhando através dos nossos vídeos e compartilhando o mesmo para poder ter maior alcance. Beijo no coração de todos vocês e um tchê 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 e tchau obrigado!